Estou fotografando. Está assim, vejo que esteja a dançar, ele está assim. Eu gosto de me tirar de trás. A gente foi com ele ao Olivegan, que eram os fãs dele. E ele estava fotografando tudo. Estava assim. Go Norma, go Norma! Go, go, go! Ora a tia lá em vez, faz muitos pães para ir embora. Se cair os caras de cima da água. Pra aucune para os perigos, depois os pedidos da água em vez. Pointou! Por quê? Da mamãe na parede. merk, Guildmand! O mais bon dia vai ficar ali! Não é bom dia! Então é bom dia! Sim! Não pronto! Sim... mas ele já está gettingovos! Como é isso da graça? Vamos black diaries! Did they sei fazer o preço?! Isso é mal o que há! A inveja, quem é contente, ela tem inveja, talvez, ela é a mara. Olha ela. Quando a gente trouxe pra aqui, ela tem a análise do namorado. Ela tem pra cá nunca mais. O que quer dizer? É pra cá daí? Não, eu disse. É pra cá do povo, né? Sinceramente, o senhor manda a mim. Não, o senhor manda a mim. Não, o senhor não manda a mim. Você não mora assim. Você não tem nada a falar. Se a gente não falar, vai lá pra lá. É pra lá. É pra lá, vai lá. Até agora, come on. O senhor, a gente está falando de segura. Mas eu sei por causa do motivo se as tuas não fazem mal ninguém. Pois, não, nem sai, não. Nem paro em casa, só de noite. Eu fico o tempo inteiro vigiando tudo, todo, certo? Bom trabalho.